Próximo soltão da quina, nesta feita feia 11 de março, estima ativa de promissão, com o meu irmão, R$ 28.000,00. A lotoforte, soltão 1,28, as vaginas são atuais, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 10, 9, 20, 23, 24, 26. Repetindo o chamado passo, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 10, 11, 22, 23, 24, 25. A força de incursos saiu para um aportador de São Paulo capital, agora no termo de 2 milhões, R$ 126.471,00, R$ 209,00, R$ 159,00, 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 R$ 159,00. R$ 159,00, 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 R$ 159,00 Avançado a voltada, primeiro turno, vamos com a China 0-1 para a China do Môncio, o marcado pelo Geraldo. Ajudando para esta terça-feira, para amanhã, campeonato paulista. O campeonato paulista décima terça-feira, voltada, primeira fase, três partidas. O ciclo aplicado de Môncio é o CAC, o Perná Corrente, o Puguesa e o Draguncino. Avançado para a China da América, terceira voltada na fase de grupos, ganhamos esta terça-feira. O campeão da Bolívia contra o vela clássico, que é o ator de Luguay contra o Cruzeiro. Aplético de São Paulo de Medellín vai encantar o nosso rango de Luguay, depois de um alto alto, virado na Bona, contra o Lagoa, o México. Liga dos campeões da Europa, é o cavalo de final, o salvo de roupa. O campeão da Europa, o Atlético de Madrid e o Milan, que é uma partida do ladrão para os madeirinhos. Da Aylons Arena Final de Liga, esse primeiro Arsenal, que é o gol do 2x0 para o Bayern. O São Paulo vai encerrar os gols do São no próximo domingo, na partida contra o Ituano, quando o salvo de São, não vão vir. É um pique usar um uniforme em cada dia. O nosso campeão da Europa, o modelo principal da Compronta, e voltará...